Música Música Em viagem pras arábias conheci um chique louco Que fumava xixi, encheu meu corpo de ouro Me levou pro seu palácio, me deu um trato completo Falou que minha xereque é a mais rara do deserto Gosta gostosinha do caralho e cantadora de serpente Senta no esquimento fazendo a dança do ventre Xerequinha rara, trato com carinho Mil e uma noites degustando esse gorrinho Mil e uma noites catucando essa safada Mil e uma noites catucando essa safada E a cemice é minha amante, toma diamante Quando vê o ouro, xereca molhada Mil e uma noites catucando essa safada Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer Dessa safada E a cemice é minha amante, toma diamante Quando vê o ouro, xereca molhada Pensa é minha amante, toma diamante Toma, 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 toma Xereca molhada Pensa é minha amante, toma diamante Toma, 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 toma Xereca molhada